Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, 70 Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, 70 É no Fernando que eu vou, oh, oh, oh É no 70 que vai, ai, ai, ai É no Fernando que eu vou, oh, oh, oh É no 70 que vai Ele é homem do povo Ele é trabalhador Ele atende o operário como atende o doutor Ele é renovação, chega de tradição É no Fernando que eu vou É no 70 que vai É no Fernando que eu vou É no 70 que vai O tempo parou, não vou mais permitir A hora tá chegando, não vamos desistir Com o Fernando é mudança, é 70 É progresso pra Moema, então vamos decidir É no Fernando que eu vou É no 70 que vai É no Fernando que eu vou É no 70 que vai Nossa escolha foi errada Um tempo atrás, não queremos mais errar Nem tente outra vez Com o Fernando e Mestre, é só inovação Me desculpem, não relejo Moema merece mais É no Fernando que eu vou É no 70 que vai É no Fernando que eu vou É no 70 que vai 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 É no 70 que vai